E outra pergunta, será que apenas a capacidade cognitiva é garantia de que essa criança aprenda bem? Porque a gente acha assim, a criança é inteligente, né? Ela é tão inteligente, tão esperta, sabe de tanta coisa, não vai ter nenhum problema na escola, vai aprender rápido. É assim? Na minha experiência psicopedagógica não é não. Então, olha que eu já recebi várias crianças com potencial cognitivo bem legal para aprender e que não estavam aprendendo. Já passaram por isso? Se você é pedagogo, se você é professor, me digam aí, se vocês já passaram por isso. De pegar crianças que têm ali toda a potencialidade, que você vê que têm todas as habilidades ali já disponíveis para desenvolver e não avançam na aprendizagem. Ou então apresentam muitos problemas de comportamento, de relacionamento. Então, para aprender bem na escola, não é só o cognitivo que conta, né? Tem outras questões que estão influenciando aí nessa criança para além do cognitivo. E aí no sistêmico a gente vai ver que esse pano de fundo que está influenciando pode ter relação com o sistêmico. É 100% o sistêmico? Não. A gente não vai encontrar todas as respostas em um lugar só. Mas boa parte das questões podem sim e estão sim relacionadas aí com essa relação da criança com o seu sistema familiar. E do nosso também, tá? Do nosso de ensinantes. E aí nós vamos falar nisso, né? Que quando a gente acha que essa criança, quando a gente possibilita que essa criança aprenda, ela se autoriza. Se autoriza aí para a vida. Que quando a gente acha que essa criança, a 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 criança